Foi por ti, oh ilhota querida Que teu filho tombou lá na guerra Preferiu dar por ti sua vida Para dar vida a tua terra Preferiu dar por ti sua vida Para dar vida a tua terra És a terra que os belgas fundaram Poxa o berço que embalou meus pais És o vale que os santos acharam Ficaram e não te esquecem jamais Sempre fosses a nossa esperança Lindo vale de encantos mil És o sonho de nossas lembranças És um pouco de nosso Brasil Foi por ti, oh ilhota querida Que teu filho tombou lá na guerra Preferiu dar por ti sua vida Para dar vida a tua terra Preferiu dar por ti sua vida Para dar vida a tua terra És Brasil e por isso tu vences Nada deves no mundo temer Pois teus filhos são catarinenses E por ti lutarão até morrer Ficarás sempre em nossas lembranças E serás sempre o nosso torrão Sorrirás para as nossas crianças Que terás sempre o nosso coração Salve Sorrirás para as suas estimadas Acre As 현� aby Marc hus Par Mil Grat Pass Va claims P El soda Var